Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter Rise Galera, eu tô aqui full queso, né? Tô com armadura e tô com um bowl aí do queso pra gente encarar a próxima missão, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com o completo aqui, o set completão do queso, né? Tô com o arco do queso aqui com 90 de ataque, ele tem 18 de elemento raio, né? Dessa vez não é um nome diferente, que nem fizeram no disparo, né? Que é o fogo E eu tenho aqui os revestimentos de imediação, de poder O imediação acho que ele é fixo, que nem no Word, né? Aí, no caso, o que conta é o poder, paralisia e sonífero, né? Que eu não sei se eu vou estar utilizando muito bem, talvez eu utilize o poder, né? Mas o paralisia e sonífero, não sei se eu vou estar utilizando muito bem Por causa do tipo de quest que a gente vai Opa, opa, não sai não? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui no Elmo, eu tenho a habilidade de aumento de regeneração E ela aumenta a quantidade recuperada ao regenerar a vida, né? No caso, se eu utilizar algum item aí, no caso Eu tenho o corredor de paredes nível 1, né? Que eu já tinha também no... Eu acho que já tenho ali no meu talismã Então ele vai somar com esse daqui, né? Ele reduz o consumo de vigor ao correr em paredes Eu tô com ele no nível 3 ali, né? Caramba! Tá, beleza Aqui, aqui é interessante, ó Aqui eu tenho o corredor de paredes, velocidade de regeneração E ataque de raio também, né? Como vocês sabem aí, reduz o consumo de vigor, né? Ao correr em paredes, acelera a cura de dano recuperável No caso, a barra vermelha, né? Isso daqui, ele explica ali, a parte vermelha da barra de vida Quando você toma um dano, né? E o ataque de raio que aumenta o dano, né? Dos ataques de raio O cinturão, eu tenho o foco e atordoante Aqui é uma skill que eu gosto muito, né? No caso, o Fox aumenta a taxa de preenchimento De armas com barras de taxa de carga De armas com ataques energizados No caso, o Boa, ele tem o energizamento dele, né? Que nos mostrantes anteriores, ele ficava um pouco mais rápido, né? Eu não sei se aqui ele influencia nisso, né? Eu, infelizmente, não sei dizer isso E também tem o atordoante que é mais fácil para desnortear os monstros E aqui nós temos a velocidade de regeneração novamente Eu troquei o meu petalar Coloquei um petalar diferente aqui Porque isso aqui me dá mais vigor, né? E com o Boa, eu preciso mais de vigor do que vida Né? Continuo com o meu mesmo talismã de novato aqui É o único que eu tenho Vamos lá, galera Vamos partir pra essa quest A gente vai agora, finalmente, né? Eu fiz ali as quests básicas que tinha pra fazer Ó, até completei essa daqui Já vou pegar outras opcionais aqui Aqui de eliminação, pronto E, olha só A aldeia já tá tudo completa, né? Só o tour de expedição que eu não andei fazendo Não, fiz sim, todos Achei que eu não tinha feito Mas agora a gente vai partir pra urgente quest Vamos aí, o Frenesi se aproxima E vamos ver o que que acontece ali, né? A gente tem ali o Marzurus Tem o Great Rog E vamos encarar esse Frenesi, né? Vamos lá Como sempre, né? Vamos comer aqui primeiro Oi Beleza Já vou que nem louco aqui É o mesmo de sempre É, eu só como o mesmo de sempre, né? Ya Beleza Eu vou manter o Helmo do Queso aqui Né? Por mais que eu acho meio feio Mas vamos que vamos Vamos manter aí a aparência, né? Do set Vamos lá, galera Vamos partir pra essa missão É Chegamos no Frenesi, né? Uma das partes mais importantes aí da história do Rise Pelo que parece, né? Pelo que parece não, né? É uma das partes mais importantes mesmo, né? Então vou deixar vocês com a apresentação aqui, galera É, não teve apresentação Achei que ia ter uma apresentação do Frenesi Não tava me lembrando disso, né? Beleza Mestre Sushi Eu tava me perguntando quando você iria aparecer, craque Finalmente é hora de enfrentar o Frenesi Por que ele chama a gente de craque, né, mano? O ancião Fugen disse que a sua tarefa é rechaçar qualquer monstro que consiga entrar na fortaleza Como esse é seu primeiro Frenesi, deve ter muitas coisas que você não sabe Então vou te explicar como as coisas funcionam por aqui Esta área tem o mesmo propósito que os acampamentos principais tem no campo, né? Ah, beleza Se você apanhar muito, vai acabar voltando pra cá Mas tudo bem, desde que a fortaleza esteja bem, você pode continuar tentando Você pode trocar seu equipamento e armas e organizar seus itens ali Se você quiser aliviar a sua configuração atual, pode trocar seu equipamento aqui dentro A fortaleza fica logo depois daquela saída Ah, e para os Frenesis maiores, você vai ter que defender mais da fortaleza Então vai... mais saídas estarão disponíveis, né? Tá legal, eu vou pra fortaleza Me encontra lá Me encontra lá quando estiver pronta Meu Deus, minha leitura tá braba, hein? Missões de Frenesi Envolvem defender Kamura de Ondas de Monstros Rechaça monstros usando principalmente instalações de caça para defender a fortaleza Resista até a última onda ser repelida Ou a ameaça principal se derrota... Galera, me desculpa pela minha leitura Infelizmente eu esqueci de colocar meus óculos nessa gravação E eu tô sobrando um pouquinho pra ler mesmo Ser derrotada para concluir o objetivo principal Beleza, vamos lá Então vamos lá Tem uns bichinhos... Tá, nenhum deles... Olha, eu peguei aqui esse bichinho colorido Ele acho que me dá tudo, né? Já encheu minha minha estamina no máximo Já deixou tudo no máximo ali, ó Aí ele me dava revestimento de poder também Tudo pronto, craque Bem-vindo à fortaleza Os aldeões construíram esse lugar para se defender do Frenesi As ondas de monstros que atacam durante o Frenesi É, durante Frenesis, né? Nós as chamamos de ondas Hordas Eu tô falando e minha leitura tá braba Virão daquela direção Ali eu já tá a seta amarela gigante, né? As hordas vão tentar destruir a fortaleza quebrando os portões Os portões são o que mantém os monstros fora de Kamura E manter os monstros fora dos portões e de Kamura é o motivo de estarmos aqui Lutamos contra hordas de monstros usando máquinas desenvolvidas especialmente para essa situação Chamadas instalações de caça Parece que demos bastante tempo de preparação Vem comigo, vou te explicar como usá-las Tá, hordas são grupos de monstros do Frenesi E se eu for cancelar isso aqui, eu vou explicando, né? No caso, peraí, ao final de cada área tem um portão bloqueando a entrada para a próxima área Ah, legal Aqui é feito por várias áreas, né? E ao final de cada área dessa daqui tem um portão Essa aqui tem esse aqui, ó Na outra área lá pra frente tem outro portão Só mostrar pra vocês Ali, ó Temos aquele portãozão gigante Por enquanto a gente tem só esses dois portões Vamos seguir o tutorial aqui, senão ele vai ficar mexendo com paciência Vamos lá Beleza, primeiro vamos preparar uma balista Uma das muitas instalações de caça Selecione uma balista para usar nessa plataforma de instalação Os defensores da aldeia vão montá-la Experimenta Ele tá explicando aí como é que eu faço, né? Tá bom, tá bom Vamos apertar aqui o botão A E aqui a gente tem a opção de colocar a balista Só que essa primeira balista montável Ela é manual Eu que teria que atirar, né? Aqui nós temos também a automática Que tem cinco ali, né? Eu posso colocar cinco Essa aqui eu posso colocar oito Essa eu posso colocar cinco E o limitado não tá liberado ainda Mas sempre vai aparecer alguém da vila pra ajudar, né? Ou o chefe da vila Ou o pessoal que vocês veem lá na vila, né? Eles vêm aí pra dar uma força também Vamos colocar uma balista defensiva automática Que aí vai ficar um NPC aqui Vai ficar alguém aqui, né? Ataque a horda Não, eu não posso ainda Tá apagado, na verdade Eu tenho que colocar uma balista normal Até isso Tá, e aí? Montei a balista Explico melhor como usar a balista mais tarde Beleza, que tal você colocar a próxima instalação de caça? Vamos lá, então, né? Aqui, ó Até brilhou aqui já Vou falar com ele Ele aqui Vai deixar eu colocar direto ou não? Vai lá, crack De novo, aperta A Aperta a plataforma de instalação Depois escolhe a balista defensiva Hum, beleza Agora sim eu vou colocar automático Ataque a balista defensiva, realmente E aqui ele já vem Dá pra ver pela fotinho ali do símbolo, né? Que a balista já vem com alguém ali Pra dominar ela, né? Já sobe o maninho ali junto ali O camponês ali, ó O carinha que cuida dos arrozais Pela roupa dele, né? Afinal, um caçador não pode Cuidar de várias instalações Com certeza, né? Só tem que dar uma força Então vamos deixar o aldeão assumir Por enquanto Beleza Ele foi aqui pra baixo agora É isso, crack Agora aperta A Perto de uma plataforma de instalação Escolhe bomba de bambu Vamos lá, então Tá aí Bomba de bambu Nessas plataformas mais baixas Você vai ter esse tipo de equipamento, né? Olha lá, tem balista também O limitado não tá liberado ainda, né? Aí, essa é uma bomba de bambu, né? Quando os monstros passarem aqui Ela vai... Dá dano neles, né? Coloque-as na frente de uma horda Para detê-las Hum, legal Instalações de caça São dispositivos criados em camura Contra o frenesi Tipo manual requer um caçador montado para disparar O tipo automático Ativa automaticamente em alguns casos, né? O tipo suprimento limitado Quantidade instável limitada Hum... Que confuso aí Instalações de caça Estalações de caça pesadas Chamadas de Draconadoras e Serpentiros dispersos Também são posicionadas em cada área Essas instalações São bloqueadas com base no seu nível de fortaleza Ah, beleza Veja os detalhes de cada instalação E informações de caçador no menu iniciar Ah, beleza Estou sentindo bem Ele falou ali Vai dar mão, vai dar mão Sim, agora eu vou explicar os detalhes de uso da baliza Vamos lá então, mano Quase errei Vamos subir na baliza logo para ele falar As balizas disparam rapidamente contra os inimigos Certo? Aperte o Z ou o A Dá o disparo normal, né? O ZR ou o A Tá, e aí? Depois de um tempo ela recarrega automaticamente É, quando chega no 10 ali, ó Ela para e recarrega Hum, agora munição fragmentada Você tem que apertar o X aqui, né? Beleza Tá aí, ó O X é a munição fragmentada Ah, você tem que mirar na cabeça deles Essa munição, ela consegue dar stun nos monstros, né? Fragmentada E o Y é o disparo recuado Apretando o Y É esse aqui, ó Pim Se acertar, é uma boa chance de você empurrar os monstros Ah, esse aqui ele vai pra trás, né? Hum Tá, beleza Ah, tá Ele tá ensinando como bloquear, ó Se eu tiver aqui, ó Aperto o R Ele puxa aqui o Zoiro e Bang, né? E eu defendo Conforme Vim o monstro atacar aqui a A estrutura, né? É, vai reduzir os danos, ó É isso Agora você virou especialista em balistas Aí sim, hein? É isso aí Vai em frente E desmonte apertando o B Beleza Tá sentindo isso? É o frenesi se aproximando Que venha Ah, vamos lá Coloque mais instalações de caça em outras plataformas Beleza Colocar aqui uma balista Ali o que que a gente coloca ali? Vamos ver o que a gente tem Ah, não tem limitado, né? Vou ter que colocar tudo automático Não tenho escolha nesse momento, né? Primeira ordem Chegou? Não Não Beleza Agora eu volto pra minha balista manual E vamos Ó, ela caiu A gente já vai na cabeça E der esse tiro Beleza Foi rechaçado Quando ele é rechaçado Faz esse barulhinho E o monstro simplesmente some Deixa eu ver se dá tempo De eu colocar aqui uma de bambu Ó, veio um aéreo agora, hein? Tá, ó lá Eu vacilei agora Tá, ele não quer deixar eu voltar pra balista agora Agora ele me pegou de jeito Aí, boa Foi rechaçado Foi rechaçado Fez um barulhinho Foi rechaçado Eu vou atirar só pra resetar aqui os tiros, né? Esse é o tipo de esmagador de portões Ó, esse azulzinho, eles têm um símbolo Esse símbolo azulzinho Significa que é um monstro que ele vai direto pro portão Aqueles outros que vieram com o símbolo vermelhinho Eles atacam o Hunter, né? Eles vão atrás do Hunter É, o primeiro ataca o Hunter O segundo que veio voando Ele ataca as instalações Que ele tem um símbolo amarelo Esse daí não Ele ignora tudo E ele vai pro portão Se eu deixar, né? Claro Beleza, fiz o barulhinho e ó lá Foi rechaçado Bom trabalho, crack Os portões ainda estão intactos Aumentar o nível da fortaleza libera novas instalações de caça Defender contra o frenesi das seguintes formas Pode render pontos de experiência que valem para nível de fortaleza Derrotando monstros, concluindo subtarefas E infligindo status ou flagelos a monstros Tá aí, galera A gente fez ali o que? O rechaçado tipo esmagador de portões É, a gente tá fazendo aí O que eles tão pedindo ali, né? O que tá aqui nas tarefas Agora tá vindo dois, ó O tipo que vai atrás do caçador E o tipo esmagador de portão Então vamos ter que rechaçar esses dois aí Tá, eu não posso soltar o outro tiro Porque eu tô esperando pra ele aqui, ó Já não pegou Consegui Quando ele é um pouco pra trás Ah, eu falei amarelo Mas não é amarelo não O filha da mãe que ataca aqui Peraí Ah, droga Aí, beleza É, o outro tá até me atacando aqui Mas eu não tenho muita escolha, né? Eu falei sim pro amarelo Não é, ele é sim Ah, filha da mãe Mano, ele destruiu a minha plataforma Tá, vamos, vamos, vamos pra porrada aqui Ó, não vale a pena ir pra porrada Nesse nível que eu tô Errar o botão Você já tá ferrado aqui Vou pegar o canhão agora Vamos com o canhão Eu aprendi balista Só com a balista você já passa tranquilamente Mas eu quero mostrar o canhão pra vocês Ah, melhor voltar pra balista Arzuros apareceu Agora apareceu um monstro mais forte, né? Tá bem bagunçado aqui Eu tô bem enrolado aqui Toma Opa Olha lá É isso que eu ia falar pra vocês O sinal de contra-ataque levanta a moral dos caçadores Aumentando enormemente seu poder de ataque Esse é Ele é ativado durante o frenesi Ou ao soar um gongo de contra-ataque Os efeitos de um sinal de contra-ataque Dependem do nível da fortaleza É isso, galera Eles ativaram aqui Então agora eu vou partir pra porrada Vamos lá Vamos lá Cadê meus itens, mano? Vamos logo sair Vamos lá Que venham os próximos monstros Toma de fogo Não era pra subir em cima dele Ah, tá, beleza A fortaleza subiu de nível Acho que eu passei a primeira ordem, né? A próxima ordem está vindo Ah Tá, chamou aqui o Sistema Deixa eu ver o que dá pra eu fazer aqui Não, aqui Não mudou nada Eu poderia renovar isso aqui, ó Que tá com pouco Na verdade, deixa ela aí Essa aqui é a manual, né? Tá o que aqui? Ela é manual, mas eu não posso subir nela Não sei porquê Aqui tem o maninho cuidando Vai comprar aqui o começo Ah, tá, beleza Ele tá me chamando ali O problema é que ele não aparece no mapa Porque ele tá no cantinho, né? Mas ele vai me ensinar O esquema aqui sobre essa lareira, né? Ai, cara Lembra como o nível da fortaleza aumentou antes? Conforme a fortaleza sobe de nível Você pode usar instalações mais poderosas como a draconadora Você pode repelir monstros Ou infligir atordoamento e outros efeitos de status Para aumentar o nível da fortaleza Apretando A, aperto dessa alavanca para preparar a draconadora E aperte A de novo para ativá-la Assim que ativar, ela dispara uma lança gigantesca Programa o ataque para pegar os monstros em cheio Bem na frente dela A draconadora é uma arma irada Mas demora para poder disparar de novo Se você não quiser esperar Pode usar o forno de força para acelerar o processo Aí, ó Eles também aceleram o tempo de reparo de instalações destruídas Tenha seu arsenal todo consertado Antes que uma horda chegue Ah, beleza Interessante Então a gente vem aqui Só que ele está desativado Ele está fechado Sou como o ancião Fujim, craque Por aqui Agora ele vai me ensinar Aquilo que eu falei para vocês no começo Que dá para a gente Instalar Colocar os Pessoal da vila Para ajudar nas instalações Ocasionalmente Um bravo guerreiro de Kamura vai aparecer Para arrebentar durante o frenesi Parece que o ancião Fujim apareceu desta vez Vá lá Chama ele Dessa plataforma de instalação Ah, e segura a Sobre qualquer instalação de caça montada Para desmontá-la É Aí ele está explicando que os guerreiros de Kamura Vêm aí para ajudar, né Ó, desmontou Vou montar de novo Agora a gente tem aqui o limitado, ó O Fujim, o ancião Vamos chamar ele aí Chegou aí, ó Com a katana monstruosa dele Colocou ali o espírito de Sei lá Mighty Seed Demon Drug Beleza Agora você defende a fortaleza Então vamos lá, né Tá, deixa eu ver se ele liberou Aqui a fornalha ali, né Eu acho que ela está fechada ainda Eu acho que eu realmente não consigo usar ela ainda Ó, aqui eu consigo usar a draconadora O que eu vou colocar aqui? Minha automática aqui e agora eu tenho canhões Eu vou colocar canhões defensivos aqui Vou colocar aqui Não, esse daqui eu prefiro deixar próximo do portão Depois eu explico para vocês porquê Ó, eu vou colocar elas aqui Opa, não, não, não Deixa o Fujim lá E assim, eu tenho que mirar no lugar que elas vão atirar Então eu vou colocar nessa linha aqui, ó Tipo assim Se o monstro vir aqui, ela vai atirar aqui Ó lá, ela deixou um laser Ai meu Deus, chegou Nossa, eu nem vi direito Peraí Vamos lá Tô explicando aqui sobre os itens e tudo nada Vai, vai logo Ó, tem um quebrador de portão chegando Ele é prioridade Vou bater nele primeiro Esse aqui já tinha apanhado um pouco já Então não vai demorar muito Opa Isso é muito bom também Vamos esperar os outros chegarem e vamos dar uns tapas nos outros Já derruba eles Bate Eu joguei um no outro, não era nem para eu fazer isso, mas tudo bem Opa, tô ocupado Mano, ele já... ele tacou a estante Ele não tava no chão, não? Olha Tá, legal Agora eu tô fazendo coisa nada a ver Já era pra ele ter ido embora já, na verdade, né? Tô perdidão aqui Aqui Olha lá, um grande rogue apareceu Vamos lá Aquela coisa, stunar ele assim que chegar Tem que esperar um pouquinho Não acertei a cabeça, mano Cara, eu tô apanhando muito nessa espécie aqui, mano Não acertei a cabeça Vamos lá, mano Chega, né? Esse aqui ele é forte, ó Esse aqui deve ser o alvo, né? Tá, eu tentei segurar, mas não deu tempo Aí consegui usar o tiro de recuo, né? Conheceu um pouquinho Ó, o tetranodon, eu tô de olho nele Deixa ele vir Nada disso, amigo Defendi aqui o que o rogue tentou fazer Alguém finalizou o rogue O rogue, ele era o principal, né? Essa começa Essa primeira Esse primeiro frenesia aqui é só um tutorial, né? Como vocês viram, é bem básico mesmo Não precisei nem montar Lá atrás, lá, ó Mas eu queria explicar um pouquinho sobre aqueles Ó, esse monstro aqui eu consigo carvar, né? Esse Great Rogue, né? Não que eu precise agora, né? Agora eu já cacei o Great Rogue É, com essa de tutorial É bem demorada mesmo, né, pessoal? Como vocês estão vendo aí A gente demorou uns minutos Bela uns minutos aí, né? Tô segurando pro meu cachorro vim e ele não vem Ah, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre essa daqui Então, como vocês viram Eu deixei o laser mirando nessa direção Essa aqui é a torreta de fogo cérpico Eu ia colocar a outra do lado de lá E ia deixar a luz de fogo cruzado Conforme o monstro passa nessas áreas Elas atiram, né? Então eu prefiro deixar isso aqui bem próximo do portão O canhão não expliquei muita coisa, né? Mas também o canhão, ele é Acho que é uma das mais básicas que tem aí, né? Como essa quest foi uma quest de... Bem tranquila Eu vou continuar usando o bowl pra próxima caçada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí Oh, não, não, não tem lugar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ah! Eu me enganei! O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Beleza Conversamos quando isso acabar Agora eu só preciso que você casse o Bichan Ten Bichan Ten, né? Não sei por que eu tô falando Bichan Ten Bom, é isso, galera A gente fez o primeiro frenesi O mais básico Nossa, a Hinoha tá com dor de cabeça ali Depois a gente vê o que ela tem, né? Eu vou continuar com esse set aqui Mas eu vou cortar por aqui Na próxima caçada a gente vai aí atrás De provavelmente o Bichan Ten, né? Eu vou atrás da próxima quest que estiver Mas eu acredito que depois do frenesi Só deve ter liberado o Bichan Ten Pra gente ir pro próximo nível, né? Então é isso, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado dessa Dessa caçada no frenesi, né? E nos vemos aí no próximo episódio Falou, pessoal Fui!